Ei, pai, cadê a chave, pai? Boa noite, primeira, ei, cadê a chave? Tá com o motorista, bolo. Cuidado, senão as mães aí vai te... Tá com o motorista, tá? Tá com o motorista, pai? Não, mãe, nós é isso, deixa aí que... Me diga. Seguinte, pai, eu acho que... Tá bem? Como que tá a vida? Isso aí, graças a Deus, né? Macho? Graças a Deus. Como o quê? Primeira de luxo, né? É isso? É novo, vida nova. Ei, pai, mas a gente nunca pode mudar isso aqui que a gente vai fazer agora, pai. Olha a japa ali, pai. Aprendida. Me ajuda, Lava, por favor, só lá, pai. Ah, eu quero te ajudar. Caraca. Não tô errado aqui, caralho. Tô com medo de cair. Tá com medo de cair, é? É, porque eu tô muito de lado pra cá, cara. Não tô com medo de lá pra cá, é? Sim. Se você podia cair, colocar ali em cima, né, então? Já que você já tá aqui, me ajuda, né? Você é cair. Você nem lavou seu prato, eu que lavei seu prato, cara. Ixi, mas olha, Débora, olha pra ele de novo, já. Eu que lavei seu prato. Pode sujar de novo, que eu amei. Me ajuda, então, você seca a louça, pelo menos. Eu que lavei seu prato. Cadê a chapa? Cadê a chapa? Meu celular, cadê? Já foi, pai. Ela tem um pia-sing, né? Tem. Um pia-sing, né? Um pia-sing, né? Sim, está quase. Tem umas coisas condidas. Você já viu alguma japa com mais cara de criminose igual a essa, pai? Fiz a pergunta, pai. Peraí, pô, eu tô conversando com a menina. Hein, pai? Ela não sabe. Eu não sei quem é mais... O que é mais, pai? O cremosinho ou o Bruno? Quem é mais o quê? Mais agressivo. Eu gosto do Marilou Pony. Você gosta do quê? O que é mais agressivo ou o Bruno? Marilou Pony. Você não gostou de Marilou Pony? É os cunis? É. Tem um cabelinho esconderijo. Vem, quem me disseram que eu sou, eu tenho um chifre mesmo. É os unicórnio, né? Hein, pai? Tua pele está oleosa, hein, Bruna? É como que é? Arrudeado de mulheres gostosas dessas. Você quer que a minha pele... Você viu que eu mudei o cabelo da última vez? Sabe assim... Olha como está grande. Eu juro quando eu reparei no seu... Vê quantas voltas dá pra Napa. Me reparei pra esse momento? Antes disso... Peraí, antes disso não. Vamos mexer no cabelo dela agora. Você não vai mudar de assunto, não. Tem umas pontinhas, Dom, pra usar aqui. Tem, né? Eita. Me empurra, me empurra. Eita, a mulher do patrão. Desculpa. Não, não é porque me empurrar, desculpa. A mulher do patrão aqui, patrão, pai. Quantas voltas dá pra dar? Quatro, né? Até melhor por melhor pra puxar, né? O que foi, bebê? Ela está do 4º grande, pai. Ela é grande por isso, não. Tá bom. O que você pega pra você ver? Tá molinho, pai. Tá molinho, sim. Tá molinho. Eu acho que não. Acho que não. Ela vai rebater aqui. Ela fica carona. Tá com saudade de mim ou tá com saudade de você? Tá com saudade de mim. Como assim com saudade de mim? Tô com saudade de você. Aí também com quem? Eita, mas ela tem a cara de vagabunda, pô. Caralho. Ela tem a cara daquela menina que trabalhava na Vasco. Sabe o que é Vasco? Vagabunda. Ela tem a cara dos pais. Isso! Você sabe onde ela é barro? Eu dei uma água. Eu dei uma água, assim. Você tem quantas tatuagens? Algumas. Algumas? Uhum. Tem uma pertinho do... Da onde? Do Pipi e o Raivão? Não, só aqui. Aqui na operandé, na operandé. Você tem alguma escondida? Tem. Tem? Mentira. É uma batera? Mentira. Eu tenho. Não, então me mostra. Deixa eu ver. Quero ver. Vai, eu quero. Me mostra. Não, entra aí. Não, entra aí. Ela que tem que tirar bem a minha casa. Sai tomatega, me derreto. Essa é a minha que tu tem? Me derreto. Não quer ouvi. Escuta. Me derreto. Vai, me mostra. Me derreto. Vai, me mostra. Você me mostra a tatuagem que eu tenho a tatuagem que você tem. Vê essa minha chave na minha casa. Abre você. Não. Não quero ser invasiva. Você. Não, você não está se invasiva. Eu estou permitendo. Vai, me mostra. Eu estou permitendo. Vai, me mostra. Tira você. Vai. Vou juntar aqui também. É. Mas você abre. Você fechou. Pode abrir. Você pode abrir? Sim. Vai, mostra a tatuagem que você tem. Deixa eu ver. Ela está com um segundazinho tensão de escorrer. Deixa eu ver se o resto está na tatuagem. A supranca do Bob Esponja. Que porra é essa, cremosinha? A supranca do Bob Esponja. Eu gosto de descer uns animais. Tem que não usar nada, que nem eu. Você não está sem câmera. Eu não busquei assim. Nós dois, vamos tomar uma reação. Não, não, não. Ela está sem calcinha. Você está sem calcinha. Eu não gosto porque minha peste é... E senta para o lado do ponto sem calcinha. De vestido, de saia. Ô, Bruno! Sim, ó. Não, não. Vamos chamar o Bruno. Vamos falar de perder o foco da tatuagem, não. Permita de ver a minha tatuagem. Vai vendo aí. Ô, Bruno! Não, parece que não está mais bem melhor. Vem cá, Tolu! Vem cá, Tolu! Ô, Bruno! O cara, o Bruno está do... Cadê o Bruno, pai? Eu não quero saber de Bruno agora. Como é que está sem calcinha, pai? Sempre você anda sem calcinha por aí? É aqui. Não, sempre. Pode descer mais um pouquinho aqui. Você não diga tatuagem não, meu irmãozinho? Eu sinto, mas você confia na minha palavra. Eu vi pelo aí, pai. Você viu pelo? Não, tá, tá. Olha, está rapadinho. Meu Deus do céu. Eu raspei um, tá? Porque eu sou... Eu tenho... Eu vou usar o monte. É? Eu faço a titulação deles. Tô bem vivinho, ó. Não tem nada. Parece um tos. Isso aqui é bom isso, mas tá mais parola balutinha. Tá mais parola balutinha! Ó. Um arroba? Por que um arroba? Porque tem aquela bicha... Aquela moça me der um arroba, ó. Já estou aí. Ah, entendeu? Entendi! Eu já estou em um arroba. Por isso que eu tenho um arroba aí. É. Não entendeu? Você me der um arroba? Dá um arroba. Você acha que ela está sem calcinha ou não sou? Então como é que a gente tem a prova? Agora você tem que provar que você está sem calcinha. Porque falar, todo mundo fala, né? O Bob Esponja está encheu na esponja. É melhor eu guardar. E aí, Japa? Para falar, todo mundo fala, hein? Fala, todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas aqui é pronto, você está sem calcinha. E o cabelo de prata é como. Só mexe um pouquinho o decote. Ah, você sabe? Quase é simples. Ninguém vai nem... É mais... Aí você só vai... Não, não. Aqui não. Não, calma. Calma. Então, explica. Vou ver. Só se tiver esse torreiro, o botão... Minha, isso é o quê, amor? Está pior que a prisão dos Estados Unidos. Cinco, pai. Cinco botões... É para dificultar, né? Não, isso aqui é para dificultar. Isso aqui o cabelo desiste de meter ele no lixo. Não existe nada. Vem, pai. Tem outra bandida. Espera aí, só um minuto. Tem outra bandida no dele, Luda. Posso fazer uma corte com o teu? Posso tirar só os dois primeiros botões? Não. Por quê? Que de onde? E tarou? Ninguém pode tirar, não. Já mostrei. Você não acredita no que eu estou falando? Não, não vai ficar assim. Não me aperta, eu estou te solindo. Sou muito sensível, eu fico machucando aqui. Aí? É, por isso que... Aonde que ficou? Eu dormo pelada. Não, velho, que machucou? Aqui. Ela dorme pelada. A reta da tabajara. É, aí machucou. Eu não vejo nem, né? Eu não vejo nem, né? Olha, eu vejo. E tu não viu nada, né? O que? O que? Tu não vejo nada que eu estou dizendo nisso. O que? Tá com a Toro. Tu lembra que tu viu umas fotos no meu celular, uma luz? Cara, eu vejo aqui. Você é? Quer ver um vídeo? Um vídeo. Caga aí. Você quer ver? Vou pegar. Todo Deus que você puxa o vídeo que eu falo, todo dia. Olha, eu vou abrir. Vou abrir. Ah! Voltar, vai estar aí. Enfim, meu gente. Todo Deus que você puxa o vídeo que ela comeu. Todo dia ela mostra o vídeo. Eu tinha me... Mas você não gosta não de assistir? Eu gosto. Eu faço o vídeo, sabe por quê? Porque eu gosto de me assistir depois. Também gosto. Sabe o que eu gosto também? Espelho. O quê? Espelho. Espelho. Espelho eu já não gosto muito. É, eu, sério, eu gosto de espelho. Você gosta de espelho? Não, eu consigo me ver. Então, as olham para o espelho. Para o espelho. Para o espelho. Assim, de frente e de... E de cima também, né? De cima e de baixo. E de baixo também. Aí, perguntei na mão na... Cota não. Cota nas forças, tarô. Olha. Cadê o vídeo? Deixa eu ver o vídeo.